É o que dá troca, se me chamar de amor, eu chamo logo de vir TPLK, Pernambuco, é só chamar que eu tô chegando Atacado com o namorado e quer sair pra praga-feira Pra casa do DJ onde só tem mulher febreira No meio da putaria ela faz o sofrimento DJ pega ela de jeito e acaba com o sofrimento DJ o ex de Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Salsucaro Sox Salsucaro Sox Salsucaro no de prazo Node prazo Salsucaro Salsucaro no de prazo No deixe Salsucaro no de prazo Brati, sendo feliz, sendo feliz Sox � É verdade, é uma ligação. É verdade, é uma ligação. É verdade, é uma ligação.